O ônibus espacial Discovery, aposentado em 2011, realiza sua última viagem, agora de avião. Ele foi acoplado na parte superior de um avião na Flórida e segue para o Museu Aeroespacial de Smithsonian, em Chantilly, no estado norte-americano da Virgínia. O ônibus espacial saiu do hangar onde estava guardado. O Discovery ficará exposto ao Museu Aeroespacial por tempo indeterminado.